Um dia, um dia lindo, o brilho de nossos meninos, o vento, nossos caminhos, o tempo, nossos destinos. Um dia, um dia lindo, o brilho de nossos meninos, o vento... Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui nesse lugar incrível, maravilhoso, um eco-resort em Ubatuba, Banana Bambu Eco Lodge. E a gente está aqui, no meio desse lugar cheio de Mata Atlântica, do lado do mar, num contexto de pássaros tropicais, com pessoas incríveis, maravilhosas, para um fim de semana de práticas de cura e transcendência. A gente está aqui para uma imersão da Escola do Fluxo, promovida pelo Cadu, meu irmãozão, Carlos Cassaú, e várias outras pessoas incríveis que têm adentrado na minha vida. E aqui é a magia acontecendo de fato. Eu que sou um cara extremamente cético, eu afirmo que a magia existe. A magia de você dançar com as formas da realidade, tecer, usar a teia da realidade para tecer em seu favor. E nos últimos tempos, coisas que eu jamais imaginei que pudessem acontecer, têm vindo até mim, têm entrado na minha vida. Através de situações, pessoas, sincronicidades e aparentes coincidências, fartura, abundância, não só no nível material, mas em todos os níveis, um florescimento humano, níveis de existência, de possibilidades de existência, que me eram desconhecidos até então. Mas como é que essa magia acontece? Como é que ela vem até nós? É através da força do pensamento? É através da lei da atração? E esse é um assunto que me toca muito e eu sempre tive muito interesse em falar. Mas eu gosto de espiritualidade prática. Eu não gosto muito do etéreo, daquilo que foge a nossa regência. E que a gente dá um tom de profundidade quando, na verdade, a gente não sai da superfície. Eu gosto da espiritualidade que acontece aqui, mesmo na carne. Para que algo exista, é preciso antes existir a possibilidade de que isso exista. Para que algo manifeste, é preciso que haja a possibilidade de que isso manifeste. Por exemplo, não pode vir para o campo material algo que contradiga a estrutura da realidade. Então não basta pensar em qualquer coisa. Vou pensar nisso e isso vai acontecer. Para que isso aconteça, é preciso que esteja de acordo com as leis cósmicas, as leis que regem o universo. Não adianta eu pensar em algo que contradiga a estrutura da gravidade, por exemplo. A gravidade é uma lei cósmica. Não adianta eu pensar que essa almofada não vai cair se eu soltar ela, porque ela vai cair. Platão, um filósofo grego, disse que existe o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo onde as coisas existem em potência e o mundo onde as coisas se manifestam concretamente. E para que as coisas venham até o mundo sensível, é preciso que antes elas existam no mundo das ideias. E muito do que diz respeito à lei da atração é você ser capaz de olhar para esse mundo das ideias, vislumbrar essas possibilidades de existência, porque elas têm que ser possíveis e passíveis de existir, e então encontrar caminhos para que elas se manifestem, manifestem, guardem essa palavra, manifestar, se manifestem nesse mundo concreto. Existem aí muitos aspectos sutis, inclusive dos quais eu não tenho domínio. A nível vibracional, por exemplo, tudo é vibração. E mesmo os nossos sentimentos e pensamentos possuem frequências vibracionais. Então nossa mente é um rádio que está a todos os momentos emitindo e recebendo. A todos os momentos. Isso é fato. Mesmo a matéria, em última instância, são prótons, elétrons, quarks, vibrando em altíssima velocidade. Que nada mais é do que energia que ora se manifesta como matéria e ora se manifesta como onda. A dupla personalidade da energia, que era o que Einstein já falava. Tudo em essência é vibração. Então se os meus pensamentos e os meus sentimentos possuem níveis vibracionais, eu vou me conectar com aquilo que eu estou vibrando. Pensa assim. Como se sua mente fosse um rádio que está a todos os momentos emitindo e recebendo. Se eu estou lá e eu sintonizo em determinada frequência, a 103.9, que é uma rádio aqui da minha região, por exemplo. Eu vou conectar a minha mente com a frequência daquilo que está sendo emitido. Eu vou conectar o meu rádio com aquilo e eu vou sintonizar naquela frequência. Agora se eu mudo a frequência e coloco, por exemplo, na 93.9, que é uma rádio que eu gosto muito, eu vou me sintonizar com outra frequência. E isso acontece na nossa existência prática. Eu vou me conectar com aquilo que eu estou vibrando, a nível de pensamentos, de fala e, sobretudo, de ação. Porque matéria concreta também é vibração, num estado mais denso. Por isso é preciso, sim, uma imensa atenção para aquilo que a gente está pensando, falando e fazendo. Porque isso é manifestar. E quando se fala em lei da atração, tem algo que me gera uma repulsa muito grande. Que é a galera achar que é ficar sentada, visualizando, pensando, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero que aconteça na minha vida, eu quero que aconteça na minha vida, eu quero que aconteça na minha vida, mas não faz nada para que de fato isso aconteça. É claro, para que algo venha, tome forma, é preciso antes deslumbrar, visualizar, ter a visão disso acontecendo, para poder direcionar as nossas ações. Mas é preciso sair do campo das ideias e trazer para o mundo sensível. É quando você senta e escreve no papel, é dar limite. Quando você dá limite, você anula todas as outras possibilidades, mas você dá concretude, você sai do campo das potencialidades e você traz para a existência concreta. E isso é manifestar. Manifestar vem do latim manifestos. Manos, mão, e festos, agarrar, pegar. Então, para você manifestar é preciso trazer as mãos. Não existe lei da atração mais forte do que pôr a mão na massa, do que realmente fazer acontecer concretamente. E não simplesmente visualizar, repetir o mantra, jogar a chama violeta. Cara, traz para a matéria. Isso é existência concreta. Então, claro, eu visualizar que eu quero alguém na minha vida, que eu quero me conectar com alguém, isso talvez prepare o campo energético e até mesmo direcione as minhas ações. Mas o que pode ser mais concreto do que eu ir e falar diretamente àquela pessoa? Isso é a lei da atração. Eu ir atrás do que eu quero. Lei da atração é eu visualizar um espaço como esse, sim. Eu visualizar na minha mente que eu quero construir um espaço como esse. Mas o que é mais forte do que você pegar um papel, passar, traçar as linhas, desenhar, colocar a mão na massa, cortar os bambus, vir aqui e pregar. Isso é concreto. Isso é existência real. Isso é atrair para você aquilo que você deseja. pôr a mão na massa. Isso, sim, é manifestar. E eu estou manifestando agora um fim de semana incrível, com pessoas magníficas, que acontece sim porque alguém visualizou isso aqui, uma egrégora de pessoas criou essa visão em conjunto, mas que teve gente que ligou, que reservou, que veio, preparou, que botou a mão na massa, que colocou no papel e tirou do papel depois disso. Essa é a verdadeira lei da atração. E agora eu estou manifestando uma jacuzzi e vou lá desfrutar na concretude, na matéria, na existência real. Eu sou André Sem Fronteiras e eu estou aqui para falar de espiritualidade prática, não de auto-enganos, não de ilusões, ser sincero consigo mesmo e a partir desse espaço fazer a magia acontecer dentro daquilo que é real. Essa é a nossa proposta na Escola do Fluxo e se você deseja conhecer um pouquinho mais, sentir-se convidado a fazer parte dessa magia de manifestar, eu vou deixar um link para que você conheça um pouquinho mais a proposta da escola. E se isso fez sentido para você, se você se sente atraído por esse estilo de vida, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para que a gente possa manifestar em conjunto. Om Tat Sat. Chama a Violeta que invade o meu ser e transmuta o pensar e o viver. Chama a Violeta que invade a alma nem rebate, só agradece ao receber. Chama a Violeta, chama a Violeta, Chama a Violeta,